Bem-vindos a mais uma receita aqui no canal do Klau. Hoje eu vou te ensinar a fazer um frango delicioso aqui na Air Fryer, tá bom? É um frango super suculento e o sabor é muito, muito bom, tá? Pra começar eu tenho aqui, olha, um quilo de coxa e sobrecoxa de frango. Eu já limpei ele, olha, tirei a pele, já tirei todas aquelas coisinhas que vem ali, parti, separei a coxinha do frango da contracoxa, tá bom? O que eu comprei é pequenininho, então ele cozinha mais rápido, tá? Mas se você comprar maior, o tempo de cozimento vai ser diferente dessa receita. Primeira coisa, eu tenho aqui uma tigela e eu vou preparar nessa tigela o tempero um pouquinho diferente e você vai ver que fica muito bom no final, tá? Primeira coisa que eu vou acrescentar aqui vai ser molho de soja. Eu vou colocar nessa receita aqui, olha, duas colheres e fica muito, muito bom, tá? Então pronto, duas colheres de molho de soja. Lembrando que o molho de soja é salgado, tá? Então depois a gente vai regular o tempero baseado nele também. Outra coisa que eu vou colocar vai ser uma colherzinha de café de, vão ser duas, né gente, de alho. Mais ou menos, gente, isso aqui vai dar aí dois, três dentes de alho, tá bom? Vou acrescentar aqui agora também o que vai dar um diferencial incrível, mel. Você já usou mel no frango, gente? Agora então vamos colocar uma colher de sopa de mel. Esse mel aqui, ele gruda no frango. Você precisa ver que coisa deliciosa. Também mostarda. Nós vamos usar uma colher de sopa de mostarda. Pode ser, gente, da marca que você tiver em casa, tá? Não se preocupa. Agora então, com todo o tempero aqui, olha, eu vou tirar aqui o excesso do mel, né? Porque o mel acabou agarrando, né? Vou dar aqui uma misturada. Se você gosta de receitinhas como essa, olha como que já ficou isso, gente. Como é que ele fica, né? Lembrando que ainda não pôs sal. Se você gosta de receitas como essa, quero te convidar, se inscreve aí no canal. Tô um pouquinho rouco, acabei de sair de uma gripe. Pronto, tá aqui, olha, mexidinho. Não coloquei sal, tá? Vou colocar aqui então o nosso frango. Vou jogar um pouquinho por cima. E com a mão vou misturar isso daqui. Muito bem. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Pronto. Vou colocar o restinho agora. E vou deixar isso daqui a pegar assim, a apurar o sabor por mais ou menos de 20 a 30 minutos, tá? Pronto. E vou colocar aqui agora um pouquinho de sal. E antes de colocar para marinar, eu tenho aqui, olha, um pedacinho de gengibre. Que vai dar um sabor incrível no nosso frango. Então, olha, já ralei aqui por cima. Uma batidinha de leve. Gente, esse frango, ele lembra muito a comida japonesa. Nossa, o cheiro aqui tá mesmo muito bom. Então, agora eu vou deixar marinar por mais ou menos 20 minutinhos. Vou pôr um papel filme. Vou colocar na geladeira. Quanto mais tempo você deixar, mais sabor pega, tá bom? E assim que ele estiver marinado, então, vamos para a airfryer. Então, papel filme, porque aqui tem muito cheiro. E vai para a geladeira de 20 a 30 minutos. Então, bora lá. Bom, depois de mais ou menos 30 minutos marinando, eu vou pegar, então, o nosso frango. E vou colocar disposto aqui, olha, dentro da nossa airfryer. Lembrando que não é interessante a gente colocar um frango por cima do outro. Aqui, olha, ele pode cobrir tudo. Não tem problema algum. Eu vou colocar e vou te mostrar o porquê disso. Porque aqui na airfryer o ar circula em volta. Se você coloca um em cima do outro, o ar não entra no meio. Então, no meio, ele não cozinha e não fica crocante, né? Não fica frito. Do jeito que a gente quer. Eu acho... Olha lá. Agora, então, vai aqui para a nossa airfryer por mais ou menos 25 minutos. Eu vou colocar a 200 graus, tá bom? Eu vou dar um jeito aqui. Vai dar? Vai. Foi. Então, vou ligar ele 20 minutos a 200 graus. Quando tiver dado mais ou menos 10, 12 minutos, vou dar uma olhada. Se for preciso, vou dar uma virada nele e coloco de novo para completar os 20 minutos, tá bom? E no fim, se for necessário, coloco mais 5 minutinhos. Então, vamos esperar a nossa delícia ficar pronta. E eu já vou te mostrar o resultado. Fica bom, gente. Ó, uma delícia. Vamos lá. Gente, passado 20 minutinhos, tá aqui essa delícia. O nosso frango ficou pronto. Fiz pouquinho. Claro que você vai fazer na medida que você precisar na sua casa. Mas, olha, gente, que delícia. Eu vou cortar aqui, olha, um pedacinho de um desses. Olha como que ele fica suculento. Olha, que delícia, gente. Espero. Hum. Hum. Gente, o sabor é muito bom. Faça na sua casa, tenho certeza. Hum, olha. Sabe assim, uma mistura do mel. Tá, tá uma coisa deliciosa. Faça na sua casa, tenho certeza que vai ser sucesso. Se gostou da nossa risqueta, se inscreve aí no canal. Um beijinho e até o próximo vídeo. Bom apetite. Olha que lindo, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.